Um caminhoneiro foi autuado ontem à noite durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. O motorista levava no caminhão 30 comprimidos de rebite, substância do grupo das anfetaminas. A droga é inibidora de apetite e tem comercialização proibida no Brasil. É utilizada por caminhoneiros por conta do efeito estimulante do sistema nervoso central que inibe o sono por longas horas, causando risco de acidentes. O condutor relatou aos policiais que havia saído de Terezinha e tinha como destino a cidade de Autos. Ele foi enquadrado por consumo, porte de drogas, assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado. Os comprimidos estão apreendidos.